E aí clã Chorda aqui de novo, hoje a gente está vindo com Skull The Hero Slayer Skull é um roguelike para PC que eu já faz um tempo que eu estava querendo jogar e foi recomendado pelo Lux no nosso Discord se por acaso você fez uma recomendação para a gente e a gente ainda não jogou é porque a gente espera sair uma promoção, saiu para o Skull e a gente foi jogar e eu me arrependi muito de não ter jogado antes vamos lá, vou mostrar um pouquinho da jogabilidade para vocês bom, está aqui nossa caveirinha, ela se movimenta para os lados, pula, tem um pulo duplo, um dash e é golpe você também tem os poderes ali do lado, o poder dela é arremessar a cabeça, quando der o cooldown a cabeça volta ou você pode arremessar e se teleportar para onde jogou a cabeça aqui a gente tem uns personagens que são os monstros salvos a história é assim, os humanos atacaram os monstros e aprisionaram então você vai passando área a área, salvando os monstros e alguns deles vão para essa área inicial eles te dão uma força no começo então vamos falar primeiro com esse cara e ele dá um crânio aqui para a gente e você troca aí quando você troca o seu crânio, você muda completamente como é que seu personagem joga toda jogabilidade o que é isso, adicionar atributo mágico será que isso é permanente? vamos sair essas moedinhas a gente encontrou por aí, a gente agora está jogando com o cavaleiro em vez dele jogar a cabeça, ele tem um outro poder que gera um cara e tem este ogro aqui que também te dá um item inicial para te ajudar a cabeça você pode vir aqui e gastar esses diamantezinhos para um esqueleto novo você gasta mais 10 o cão selvagem é muito mais legal do que o cavaleiro tem um ataque mais violento vamos brincar de cãozinho selvagem tem as carinha, dá para conversar com todo mundo, todo mundo é muito legal com você as portas tem diferença, quando a porta é normal assim você só ganha ouro quando a porta é assim você ganha algum tesouro logo de cara a gente já encontra aqui uns monstros né umas árvores você fala mas a história não é humano contra o monstro? então mas os humanos fizeram aí uns magos humanos que dominaram a mente de alguns monstros e é isso, por isso que você enfrenta com os monstros essa é a desculpa a gente está tomando um daninho de leve vamos enfrentar esse aqui primeiro você tem tipos de monstros diferentes para quando você vai jogando você vai aprendendo os padrões ganhamos mais um item aleatório e vamos atrás de tesouros é legal que os inimigos um bate no outro então um dá dano no outro o mais perigoso dessas árvores é a verdinha um baú muito bom aumenta a velocidade de ataque aéreo 70% e a velocidade de movimento em 100% permite saltar mais uma vez um item excelente aí para a gente fazer uma gameplay melhor aqui ó uma porta nova quando ela tem vários crâneos é porque ao final você vai encontrar provavelmente um outro crâneo a velocidade dele fica muito esquisita como a gente não perdeu nada de HP essa bolinha não serve para nada mas agora a gente só consegue ver a múmia oh que legal a múmia pistoleira o que ela faz bom vamos mostrar a múmia vamos jogar de múmia e aqui você pode jogar fora destruir e ganhar você ganha alguns ossinhos eu gostei que ela tira range né e range sempre é bom opa ó que beleza ataque físico 6 no atalho meio esquisito o veneno o pulo dela ela tropeça é a desvantagem e aqui no bandido esse é muito ruim muito ruim o dano é baixo a movimentação é interessante mas o dano é baixo o que é isso aqui minotauro uia parece incrível isso é uma área de mercado vocês podem ter notado como a gente correu muito atrás de crânios não tem muito gold para nada aqui então vamos para a próxima parte agora a gente vai enfrentar tipo um mini chefe deu sorte é um chefe fácil o veneno taulo dá um dano considerável isso não é comum esse tanto de dano que a gente está dando aqui a primeira vez que a gente pegou esse personagem ele vai dar um especial que indica que ele está com detalhe de HP nem sempre o mesmo personagem que a gente enfrenta o mesmo herói está bem fácil jogar com esse cara viu a gente curtiu agora você pode trocar ele sempre dá um crânio e dois itens o resultado de movimento aumentado de 15% diminui dando sofrido movimento ou dano vamos dar uma tancada vou falar com essa menina ela melhora o nosso personagem você sabe que o seu caveirinho que você pegou é boa se ela colocar 10 aqui é que ela é mais simples se você colocar 30 aqui você já é um já está com uma caveirona pesadona ela faz upgrade se você conseguir essas caveiras agora a gente chegou no portão de Carleon onde a gente vai enfrentar o primeiro chefe do jogo aqui que é simples mas é fácil se complicar aí ó vendo que ele tem uns cristais roxos é muito dano que esse cara dá a segunda fase a segunda fase a gente ataca com dois chocos bem mais rápidos que antes a gente ataca com dois chocos bem mais rápidos que antes é a primeira vez que eu testemunho esse ataque foi tranquilo ele nem soltou ele solta uns raios assim por cima coisa terrível até que fácil você pega as moedinhas mais pro upgrade definitivo lá na frente com a bruxa ele vai te dar ao correr ele atira um punhal e também vai recuperar seu HP o bicho parece morto mas ele só está descansando o corredor do palácio olha lá olha lá com essa moça e que infelizmente não tem 30 para ganhar elas pareceu o crueldade que eu fiz mas não foi não viu? era super forte aquela empregadinha ah eu estou batendo nos inimigos é uma versão mais forte que a gente já encontrou alguns tem escudo, alguns se movimentam mais rápido Um amiguinho aqui preso, vou me soltar Obrigado por me salvar, tal, coisa e tal Você pode dispensar 420 ouro? É bastante, mas ele sempre te dá um item legal Seu ataque físico aumenta em 20% Os caras tem um escudinho A gente está se movimentando bem porque o nosso personagem, ele está... Como é que eu posso dizer? Ele está com vários itens, aquele item inicial lá Vamos atrás de uma caveira Primeiro nos dá danos range Ele está abusando muito de um ataque só Feito Vamos ver o que ele vai nos usar Prisioneiro, nunca vi esse cara O cara do Dead Cells Ele deve ser forte Ele tem um S da bomba Putz, é legal, mas... Vamos manter ele, a gente já jogou bastante com esse menino A gente destrói aqui Pega 30 esqueletos E vamos para enfrentar o primeiro chefe O que temos aqui? Aumenta a velocidade e arrefecimento na habilidade Não sei nem do que ele está falando A gente não tem muito ouro, viu? E agora, o que fazer? Vamos dar uma olhada nisso Não tem grandes danos Nosso amiguinho Muito legal a referência do Dead Cells 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 Você pode usar o... O cenário para atrasar o personagem Por incrível a referência do Dead Cells Os hal ruins de ter um relato Por incrível a referência do Dead Cells Não tem muitas vezes Perigo a referência do O CRI Não temos um relato Os halos de atrasar o que tem Eles derrubam até umas células Mas o que será que serve a célula? Tipo uma skin de alguma coisa? Muito legal, gostei muito desse item Outro item lendário As habilidades criam a chance de 30% de repor seu arrep Bom, o que a gente vai trocar aqui? Eu acho que o ruim que eu tenho É esse aqui Então a gente vai trocar esse aqui E vamos destruí-lo Vamos atrás de gold Mais de uma caveira Mais legal que esse aqui não vamos encontrar Não sei se vocês notaram Não otaram que dá pra quebrar o cenário inteiro Vem aí? Carro! Tá indo bem! Assim até o inimigo, né? Pegamos Gold, próxima área. Hum, dois menininhos ao mesmo tempo? O arqueiro. O arqueiro, né? O arqueiro, né? O arqueiro, né? O arqueiro, né? O arqueiro está muito bem. Não chegou na metade. Eu não sei o que as células fazem. Eu não sei o que as células fazem. Olha, pequeno bandido, espírito maligno, aumenta a velocidade de ataque em 40%. Ah lá, agora a gente tem um D também. É muita coisa. A gente tem bastante esqueleto para fazer um upgrade bom. Vamos ver se tem como despertar. É impossível com essa cabeça, criança. Ah, que tristeza. Mas tá bom. Estância decorrida isso não me interessa. Agora já é chefe. Salão de banquetes. É, amigos, agora que bagulho vai ficar punk. Eu nunca passei de ser chefe. Olha o tamanho do robô de Nick. Mas não é ele que a gente enfrentou, não. não sei onde do robô. Me lembro um pouco... Tô tocando até a mãe nela, agora faltam as duas, que tristeza. Uma ataca lateral e outra ataca por cima, eu já vi um padrão desse antes. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.